Descoberta a possível causa das explosões do Note 7. Apple explica o porquê de iPhone 6s se desligarem sem aviso. WhatsApp estende suporte a aparelhos antigos da Nokia e BlackBerry. Google Allo e Assistant chegam ao Brasil falando português. Esses são os destaques do Canaltech News, que começa agora. Na semana passada, a Samsung prometeu que explicaria oficialmente as explosões do Galaxy Note 7 antes do fim do ano. No entanto, uma empresa responsável pela fabricação de ferramentas de engenharia resolveu se antecipar e descobrir por conta própria a causa do problema com o gadget explosivo. A descoberta é no mínimo intrigante. Para a surpresa de muita gente, o que os especialistas da Instrumental descobriram foi que o problema não está na bateria em si, como a maioria imaginava, mas sim no design do aparelho. O que acontece é que o design do phablet comprime a bateria mesmo durante a operação normal do mesmo. Resumindo, parece que a Samsung tentou encaixar uma bateria de grande capacidade em um design muito fino, deixando o espaço para encaixar a bateria estreito demais para que as camadas da mesma não fossem pressionadas. Isso explicaria como a fabricante conseguiu tornar a vida útil da bateria do Galaxy Note 7 mais longa do que a do Note 5, sem tornar o aparelho fisicamente maior. Para a Instrumental, a Samsung quis inovar com o lançamento do phablet, e inovação significa forçar os limites. No entanto, a empresa falhou na hora de realizar os devidos testes de segurança e validação do design do aparelho antes de comercializá-lo. Por falar em explicações sobre incidentes com seus produtos, depois de anunciar há duas semanas um programa de reparo aos modelos iPhone 6S e 6S Plus, que estavam desligando de forma inesperada, a Apple resolveu se pronunciar e explicar o porquê das baterias desses smartphones serem problemáticas. Em uma de suas páginas de suporte, a Apple alegou que o problema ocorre devido a uma exposição anormal de um componente da bateria ao ar. Segundo a maçã, foi descoberta uma pequena porção de iPhone 6S fabricados entre setembro e outubro de 2015, que contém um componente de bateria que foi exposto ao ar por mais tempo do que deveria antes de ser montado. Como resultado, essas baterias degradam mais rápido que as comuns, causando desligamentos inesperados. A empresa ainda destaca que o problema não representa nenhum perigo aos usuários, já que o iPhone possui mecanismos que detectam problemas e alterações em seus componentes e desligam o aparelho para evitar algo pior. Caso você seja proprietário de um iPhone 6S com esse defeito, saiba que o programa de troca de baterias já está valendo. Neste caso, o aconselhável é que o usuário entre em contato com a Apple através de uma loja oficial ou representante da marca. O WhatsApp vai parar de funcionar em celulares mais antigos a partir de 31 de dezembro. Porém, quem utiliza Nokia S40, Symbian S60 e BlackBerry OS, incluindo o U10, recebeu uma grande colher de chá. O mensageiro instantâneo confirmou a extensão do suporte a esses três aparelhos até o dia 30 de junho de 2017. Isso significa que as pessoas que ainda não trocaram seus aparelhos por modelos mais recentes terão mais tempo para juntar uma grana e comprar nem que seja o smartphone mais barato do mundo. Apesar da aliviada, o WhatsApp informou que mantém a decisão de fazer seu app não funcionar mais no Android 2.3, Gingerbread e inferiores, Windows Phone 7 e iOS 6 a partir do fim deste ano. Segundo a empresa, os aparelhos com esses sistemas não são mais capazes de suportar as novidades que o WhatsApp vem recebendo nos últimos tempos e que o esforço dado para adaptar o aplicativo a eles não é mais viável. Claro que a decisão causou controvérsia e muita gente vem reclamando que trocar de telefone não é uma opção. Há quem sugira, inclusive, que o mensageiro libere uma versão Lite para aqueles que não têm condições financeiras de bancar um novo smartphone e que gostariam de continuar utilizando o aplicativo. Enquanto não surge uma versão Lite, o ideal é mesmo ir juntando uns trocados para trocar de aparelho até julho ou simplesmente adotar um novo app. O Google anunciou que, a partir de hoje, os usuários de seu serviço de mensagens instantâneas, Alu, poderão interagir com todos os seus recursos, incluindo o Google Assistant, em português nas plataformas iOS e Android. Desde seu lançamento em setembro, o Alu estava disponível apenas em inglês e alemão. Agora, usuários do app poderão interagir em português com o Google Assistant, através de texto e voz, seja em janelas de chat individuais ou em grupos dentro do Alu. O serviço agora não só dá suporte à língua portuguesa, mas também entende elementos culturais e regionalismos brasileiros. Experimente, por exemplo, perguntá-lo quem matou Odete Reutemann. Entre os comandos que podem ser dados ao assistente estão tarefas de produtividade, como marcar um alarme ou ligar para um contato, ou buscas rápidas no Google, para informações sobre o tempo ou localidades. Além disso, assim como com a Siri e Cortana, o Google Assistant também pode bater um papo descompromissado com o usuário, respondendo perguntas pessoais ou de entretenimento. Ainda assim, por enquanto fica de fora do Google Assistant nacional a integração com aplicativos terceiros instalados no smartphone do usuário. Isso significa que brasileiros ainda não poderão, por exemplo, pedir um Uber através do Alu, como já ocorre na versão em inglês do app. A empresa promete que, em breve, a integração deverá estar por aqui, mas não confirma uma data para a atualização. A Norton alertou nesta segunda-feira sobre um novo malware que comprometeu mais de um milhão de contas do Google e vem crescendo a uma taxa média de 13 mil infecções por mês. Batizado de Googlian, a Praga Virtual baixa aplicativos em dispositivos infectados sem o conhecimento das vítimas. De acordo com a firma de segurança digital, o Googlian vinha se espalhando através de aplicativos infectados baixados em lojas de terceiros, acessando links maliciosos em mensageiros instantâneos e em e-mails. Ao ser instalado, o malware baixava apps da Play Store e os classificava automaticamente, sem que os usuários soubessem disso, numa tentativa de aumentar a reputação desses softwares e gerar receitas com adwords. Além disso, o Googlian roubava o e-mail e as informações de autenticação dos desprevenidos, o que permitia aos crackers ter acesso a Google Play, Gmail, Google Fotos, Google Drive e outros serviços da empresa. Ainda segundo a Norton, a única maneira de se livrar completamente do malware é formatar o smartphone, fazendo uma reinstalação limpa do sistema operacional. Também é recomendado que os usuários troquem as senhas de sua conta Google assim que o smartphone for formatado. Em resposta, o Google disse já ter removido da Play Store para os aplicativos que eram baixados pelo malware e que está notificando os afetados. O CT News de hoje fica por aqui, mas no site do Canaltech tem mais notícias sobre tudo o que rola no mundo da tecnologia. Câmara dos Deputados pode votar proibição do Uber em todo o Brasil. Sense8 ganha especial de Natal e data de estreia da segunda temporada. Surgem imagens do Mercury, o último smartphone da BlackBerry com teclado físico. Não esqueça de acompanhar a gente também nas redes sociais. é só procurar por Canaltech com CH no final, no Facebook, Twitter, Instagram e Snapchat. Até mais!